Olá pessoal do projeto Bate-Papo Astronômico, aqui o professor Anderson Fetter, do Instituto Federal Forropilha Campos de Aguari, e é uma honra, uma alegria muito grande poder me dirigir a vocês que estão fazendo ciência a partir de suas lentes nas diversas partes do nosso país. Quero hoje trazer uma simples homenagem, juntamente com a minha colega Daiana Carpinedo, uma voz maravilhosa, colega do nosso Instituto Federal Forropilha, onde nessa homenagem traz um conteúdo especial dirigido às mulheres e meninas cientistas. Por quê? Porque o tema que nós vamos cantar, executar aqui, dá voz a um ícone feminino, a Anitta Garibaldi, uma mulher guerreira, uma mulher que desbravou o mundo lutando pelos seus ideais e nesse sentido também queremos estender a sua homenagem. Estendendo a sua homenagem a partir do ícone Anitta Garibaldi, nós queremos abraçar a todas as mulheres e meninas que estão fazendo ciência, desbravando o universo a partir de suas lentes. Eu tive a oportunidade de estar presente na inauguração de um monumento na cidade, no lugar onde Anitta Garibaldi deu à luz a Domênico Menotti Garibaldi. Foi o herói da unificação italiana. Então, no momento em que cada vez nós precisamos mais unir o nosso conhecimento, unir as nossas forças para a solução de problemas tão importantes para a sociedade, para todo o planeta Terra, creio que essa mensagem vem acalhar, abraçando a todos vocês e mandando aquela energia bacana para todos que fazem ciência de onde quer que estejam. Certo? Então, um abração, muita luz e curtam. Tomara que gostem. Na beira da praia, Anitta contempla As ondas do mar A mão poderosa de um louro pirata Levou-a pra longe Da terra natal Anitta morena Da pele macia A mão de de noite Soldado de dia Um filho num braço E no outro um fuzil Um filho num braço E no outro um fuzil Guerreira Guerreira farraba Guerreira uruguaia Guerreira italiana Guerreira uruguaia Guerreira uruguaia Guerreira uruguaia Nos braços de um homem Com cheiro de mar Anitta morena da pele macia Amante de noite, soldado de dia Um filho num braço e no outro um fuzil Um filho num braço e no outro um fuzil Anitta menina da verde laguna Mulher farroupilha Legaste tua fibra Fizeste tuas filhas A todas mulheres, a todas mulheres Do Brasil Anitta morena da pele macia Amante de noite, soldado de dia Um filho num braço e no outro um fuzil Um filho num braço e no outro um fuzil Um filho num braço e no outro um fuzil Um filho num braço e no outro um fuzil Um filho num braço e no outro um fuzil Um filho num braço e no outro um fuzil Um filho num braço e no outro um fuzil